Quem começou a boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passa o céu, se passa a terra Tua palavra não vai passar Porque mais fiel que Ele Nunca houve, não haverá O medo vem a todo instante Pra querer minha fé roubar Dizendo, você já tentou demais Agora pare de sonhar Então fui ler os meus projetos E comecei a analisar É distante da minha realidade Preciso rabiscar Ouvi a voz de Deus pra dar Dizendo, filho Espere um pouco Que agora eu vou falar Eu não te trouxe até aqui Para morrer Será que você se deseceu? Eu penso mais alto do que você E o meu caminho é maior que o seu Então levante a cabeça E vou te projetar Não risque nada do papel Porque estou fiel pra realizar Quem começou a boa obra Quem começou a boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passa o céu, se passa a terra Tua palavra não vai passar Porque é mais fiel que ele Nunca ouve E não haverá O homem te prometeu E depois te arrependeu Mas fiel é Deus Fiel é Deus Disse que iria te ajudar E depois foi embora Mas fiel é Deus Fiel é Deus Que não falha E não tarda Mas sempre chega Na hora exata Ele não mente Não se arrepende Pois ele sela Por tua palavra Já prepara o coração Pra ver Deus completar Essa linda obra Que ele começou Na sua vida E você vai cantar Quem começou a boa obra É fiel pra terminar É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passa o céu, se passa a terra Tua palavra Tua palavra Tua palavra não vai passar Tua palavra não vai passar Porque é mais fiel que ele Nunca ouve E não a verá Quem começou a boa obra É fiel pra terminar É fiel pra terminar É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cobrirá Ele tudo cobrirá Ele tudo cobrirá Passa o céu, se passa a terra Tua palavra Tua palavra não vai passar Porque é mais fiel que ele Nunca ouve E não a verá Mas fiel que o meu Deus Nunca ouve E jamais E jamais haverá Amém